Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo programa da Mesa Educação, Direitos e Interfaces. Esse programa é da TV Tapiri, um projeto da Proreitoria de Extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu sou o professor Tiese, sou um homem de pele clara, estou vestindo uma camisa preta, eu tenho uma barba já bem branca, no fundo tenho uma parede de cor laranja, do meu lado esquerdo eu tenho uma estante com livros e meu enquadramento vai até a altura do ombro. Esta mesa é coordenada por mim, pelo professor Carlos Monte, pela professora Sheila Maísa, o professor Fabiano Campello, a professora Cristiane Evangelista e a professora Daniele Brito. Nesta noite a gente tem a alegria de receber aqui o cidadão, o leitor, o professor e pesquisador de cultura amazônica, professor Paulo Maués Correia. Antes de chamar o professor Paulo Maués, eu gostaria de deixar uma leitura aqui de presente para o nosso público. Quem está conosco hoje, quem vai nos ver em outros momentos aqui, a gente pede desde já que quem nos assista curta, compartilhe, que isso é muito importante para esse projeto da Proreitoria de Extensão da Unifespa. E o trecho do poema que eu trago diz assim Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que me prometeste, eterno era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, símbolo de afeição que o tempo aniquilou. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Esse trecho do poema do Manuel Bandeira faz parte do livro Leitura de Três Poemas Infanto Juvenis. E é com essa leitura que eu convido para o nosso programa, para esse bate-papo, o professor Paulo Maués Correia. Paulo, muito obrigado, seja muito bem-vindo a essa mesa, Educação, Direitos e Interfaces, e suas palavras iniciais para o nosso público, para a nossa TV Tapiri, para a nossa Unifespa. A palavra é sua, meu querido. Chese, boa noite, boa noite ao pessoal que está assistindo. As primeiras palavras são, evidentemente, de gratidão pelo convite e votos de que esse projeto, que é um projeto muito bonito, tenha sucesso. É importante nós discutirmos leitura, discutirmos a nossa cultura, especialmente nesse tempo tão sombrio que nós vivemos. Então, tudo que puder acrescentar nesse debate é muito bem-vindo. E esse programa aqui, essa TV, faz um desempenho, um papel muito, muito bacana. Olha, estou vendo aqui o pessoal nos comentários, um monte de gente que eu não conheço, né? Muito grato pelo prestígio. Olha, tem um amigo aí, o Jojo Calima, que é professor, escritor. E, poxa, é sempre bom poder interagir com gente nova. Claro, com os amigos sempre. Aqui eu estou conversando com um amigo, irmão, Tiesi. Irmão de sonhos de letras, né? E conhecer gente nova é sempre um barato. E eu vou sentir o maior prazer em poder falar do meu trabalho para quem chegar aqui nessa conversa, nessa roda, né? Obrigado, Tiesi. Bom, meu querido. Obrigado, Paulo. E, Paulo, é... Bom, a gente está... A nossa mesa fala de interfaces, e Paulo Maues tem várias interfaces, do meu ponto de vista. E eu lembrando, pensando hoje no teu trabalho, eu lembrei da Clarice Lispector no Felicidade Clandestina, e aquela fala da Clarice sobre o encantamento das letras, né? O encantamento da palavra, o encantamento com o livro. E eu queria te perguntar primeiro, Paulo, tu lembras quando é que isso acontece contigo? Quando é que tu te descobre, te percebe leitor, tipo, encantado pela palavra? Como é que é isso? Essa tua memória. Isso é muito, muito claro na minha história como leitor, porque antes de começar, antes de gostar de ler, antes de descobrir a paixão pela leitura, eu descobri a paixão por um objeto, o objeto livro. O livro, e sou eu pequeno, com 3, 4 anos de idade, representava um mistério. Até porque o livro não era um negócio tão banal, né, Tiesi, como é hoje. Tem muito livro para criança, a gente compra na banca de revistas, não era assim. E aí, depois, eu descobri as revistas em quadrinho, né? Que a gente não chamava de revista em quadrinho, nem de gibi, né, Tiesi? A gente chamava de revistinha. Uma revistinha e tal. E depois, né, claro, o convívio familiar, né? Minha mãe sempre comprou livros para a gente. E na escola, a escola onde eu estudava, era uma escola municipal, Francisco Nunes, e tinha uma sala de leitura, e alguns professores incentivavam bastante essa prática salutar, que é a leitura, né? E alguns livros marcaram, né? Livros que eu encontrei na minha infância, como o Visagens e Assombrações de Belém, do Valcer Monteiro. Antes dele, o Ziraldo, com Flictis, com o Menino Maluquinho. Então, textos que aguçam a curiosidade. E depois, com um tempo, eu fui descobrindo outros grandes escritores, né? Machado de Assis, Clarice Lispector é um doce, né? No final das contas, é dessa forma que eu me sinto mesmo, né? Sem implicações de gênero. Mas é isso, o leitor de verdade se sente como uma mulher com seu amante, tal como a personagem do conto da Clarice, né? Então, assim, um nome que, evocando a Clarice, que é fundamental na minha formação, é o Monteiro Lobato, né? Que está sendo tão debatido, e às vezes tão mal compreendido, e às vezes até cancelado, né? Em debates recentes. Mas o Monteiro Lobato foi muito importante na minha formação, por conta de ter sido algo que eu vi, né? Numa das montagens televisivas, eu tive familiaridade com o Monteiro Lobato a partir da televisão, e depois eu encontrei os livros do Monteiro Lobato. Foi um encantamento maravilhoso, porque ele me trazia tanto o folclore que eu conhecia do conteúdo familiar, quanto um conteúdo magnífico e encantador que eu já havia encontrado no cinema, que é a mitologia grega, né? O Monteiro Lobato, tanto que eu, Chese, nem chamo de Monteiro Lobato, eu chamo de Miteiro Lobato, né? Porque ele mergulha no mito e nos dá de presente um universo, assim, vários universos. E eu acho que toda criança tem o direito de conhecer Monteiro Lobato. Paulo, tu és professor de língua portuguesa, tu és doutor em letras, linguística e literatura, e a tua escrita, Paulo, ela, para mim, ela está muito clara dentro de uma proposta da pesquisa, da cultura, do estudo da cultura, e dentro da tua pesquisa, por exemplo, olhando os teus livros que trazem uma discussão sobre ensaios literários, mesmo, os artigos que tu escreves, Bruno de Menezes é uma figura muito presente. Quem é Bruno de Menezes nas palavras do Paulo Maueste? Olha, Chese, o Bruno de Menezes é um dos autores que eu encontrei. Assim, eu sou muito agraciado porque a minha formação como leitor passa pela formação da leitura do texto literário. E isso aconteceu na escola. Na escola onde eu estudava, havia um projeto, havia uma disciplina, que era um projeto da rede municipal de ensino. A disciplina era literatura paraense. E nós estudávamos a partir de um material que foi preparado por gente que depois ficou muito famosa, a gente amiga que tu conhece, Paulo Nunes, Josse Fares, José Bel Fares, esse pessoal montou uma equipe e construiu esse projeto de levar literatura paraense para dentro das salas de aula. E eu fui um aluno dessa fase. Então, o Bruno de Menezes, definir o Bruno de Menezes é muito fácil. Ele é meu parente. Tem tanta intimidade com ele que ele parece que é alguém na minha família. Eu tenho lembranças da obra, de ter contato com a obra dele, de aulas sobre ele, tal como eu tenho lembranças do convívio com os meus familiares. Isso é algo muito significativo na minha formação e que eu não tenho nem dúvidas em afirmar que determinou muito dos caminhos que eu trilhei posteriormente. No livro lá que tu tens, os sete ensaios sobre literatura, tem dois ensaios sobre o Bruno de Menezes. Um sobre a poesia dele, são considerações bem gerais. Eu sentei e escrevi, o que eu tenho a considerar sobre o Bruno de Menezes? E aí o outro é um ensaio sobre a prosa do Bruno de Menezes, lamentavelmente negligenciada por parte significativa dos leitores e também da crítica. O Bruno não é só poeta, ele era um intelectual. E a produção significativa, a contribuição dele para o folclore é maravilhosa. Olha, o Fabiano voltando. Pois é, o Fabiano voltou aqui, mas a câmera não abriu. enfim. Vamos levando. Paulo, me diz uma coisa, a tua escrita, ela é, ou melhor, tu és um autor, e eu vi um vídeo teu que tu fala, acho que tu te coloca primeiro como leitor, mas tu és um autor que tem uma escrita desse primeiro lado que eu falei agora, não é? E aí o Bruno se inclui nessa perspectiva, mas tu tens uma escrita que vai num caminho de uma produção para um público infanto-juvenil, e aí tem uma relação com mitos e lendas, e aí eu aproveito para, por exemplo, para mostrar aqui para o nosso público o clássico, não é? A Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro, é o, por exemplo, é um exemplo, mas também o Histórias de Curupira, não é? Que é um outro trabalho teu que tem essa relação com as nossas lendas, com o imaginário, enfim. E chegamos, para mim, num trabalho teu que é muito, muito pontual e muito forte, que é exatamente esses dois livros, A Cobra Grande, propriamente, o Terror e Encantamento, uma Amazônia que se desdobra depois num livro para a Criança, enfim. A primeira questão é como é que tu chega nesses temas? A Cobra Grande é uma representação muito forte da cultura, né? Eu brinco, porque eu digo que eu sou do Mojú, porque a Cobra Grande é lá do Mojú, mas o pessoal, cada lugar que você fala é de um lugar. Como é que tu chega nessas temáticas? Como é que a pesquisa acontece para tu escreveres? Como é que é isso? Chese, esses temas são muito familiares, porque a minha família é de origem tocantina, do Baixo Tocantins, a família do meu pai é de Abaitetuba, a família da minha mãe é de Garapé-Miri, então esses temas são muito recorrentes e eu ouvia os meus familiares contando essas histórias, né? Então, não havia estranhamento e quando eu entrei na universidade, havia um projeto lá chamado, no curso de letras, chamado Ifinopap, Imaginário nas Formas Narrativas Horais da Amazônia Paraense coordenado até hoje pela querida professora Socorro Simocha e eu fui bolsista desse projeto, Chese, lá eu fui bolsista do professor Gunther Pressler e do José Guilherme Fernandes e lá eu me propus dentro do meu plano de trabalho a estudar uma obra erudita, né, que era do Inglês de Souza, que tem essa interface com a cultura popular também, com o mito em particular e para me enquadrar nesse projeto grande que era o Ifinopap, eu também me propus a fazer um ABC de lendas. Então, esse ABC era basicamente um conteúdo com lendas de A a Z, só que aí o meu tempo no projeto acabou e o trabalho não foi publicado, embora estivesse pronto, né? E eu continuei, Chese, com a pesquisa de modo independente, passou a ser a minha terapia estudar esses temas que não são os temas que a gente costuma levar para a sala de aula, né? Porque o programa geralmente não permite, né? E eu continuei exercitando cada vez mais a minha prática de caçador de histórias, conversando com as pessoas comuns e eu acho que esse é um negócio bonito do trabalho, sabe? Que é uma parte dele vem do povo e quando o trabalho é publicado ele volta para o povo. Isso é maravilhoso, né? E aí isso é uma face da minha pesquisa, né? Voltada para esse estudo do imaginário. Mas a maior parte do meu trabalho tem a ver com a crítica literária, né? Com a leitura do texto literário. E até então, até 2016, a minha escrita era para leitores, digamos, mais profissionais, mais experimentados, professores, pesquisadores, leitores mais curiosos, né? Só que em 2016, saiu esse famigerado Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia que deu um estalo, não foi em mim, foi no editor, nosso amigo Armando Alves. Olha só, gente, o livro é muito lindo. Capa do nosso amigo Maciste Costa. São 200 páginas, né? Só de conteúdo sobre a Cobra Grande. Essa pesquisa começou em 1999 e vejam, eu publiquei em 2016. Então, foi uma pesquisa feita, Tiesi, assim, realmente no embalo do prazer, nas horas vagas, momentos terapêuticos, de estudar aquilo que a gente ama e sem pressa para publicar, para concluir. De modo que de 1999 para 2016 quase deu para se alistar, né? E aí, o Armando percebeu que esse livro chamou a atenção do leitor infanto-juvenil. Só que, imaginem, né? O menino se depara com 200 páginas com algumas ilustrações, mas não tem propriamente figura, né? Não é um livro ilustrado, é um livro que tem ilustrações pontuais, abrindo os capítulos. Aí, o Armando me sugeriu que fizesse um livro infanto-juvenil, né? Que aí, sim, seria montado da seguinte maneira, olha, foi esse aqui, Histórias de Cobra Grande, que tu tem uma história e uma ilustração. Aí, sim, esse tem figura. Então, esse tipo de produto, essa produção em particular, Tiesi, abriu um novo caminho no meu trabalho como alguém que escreve, né? Que foi o de poder dialogar com um público diferente daquele com o qual eu lidava o tempo inteiro, né? Abriu um espaço para eu poder conversar com os leitores em formação. Então, hoje, depois de, a partir de então, eu comecei a ir a escolas para bater papo com estudantes, né? Conversar com crianças, gente, coisa que eu não costumava fazer. Quando eu fazia um contato com criança, era um projeto de música e poesia que eu tenho até hoje, né? Mas não propriamente de lendas amazônicas, porque geralmente me convidavam para outro perfil de público, né? Mas depois desse livro, ele somando-se a ele, a loira do banheiro, festa no cemitério, aí a coisa embalou, Tiesi. Tanto que tem gente que pensa que eu escrevo só esse tipo de conteúdo, né? Então, que eu trabalhei como leitor de literatura acabou ficando em segundo plano, porque é algo destinado propriamente ao grande público, né? É um negócio mais seleto. Mas eu abordo. E, Paulo, e aí, bom, o pessoal perguntou aqui, aproveitar que o pessoal perguntou, e assim, a tua casa como editora é a Paca Tatu. É a Paca Tatu. eu quero que tu comente essa relação, mas eu também quero chamar atenção para um detalhe, né? Para uma situação, que é exatamente a ilustração desses livros, desses teus livros, né? E aí, a gente considerar, vou tentar abrir aqui, uma ilustração da loira do banheiro, não estou conseguindo enquadrar, mas é o Maciste Costa, o Maciste que está presente na obra do Daniel Leite, que está presente na obra do querido Ayrton Souza aqui de Marabá e que está na tua obra. Maciste tem uma capacidade e é um ilustrador fantástico. Como é esse encontro? Como é que esse trabalho acontece? Como é, Paulo, escrever, fazer esse trabalho heróico de publicar a partir do norte do Brasil? Como é que é isso? Olha, Tiazzi, tu que escreves sabe bem que escrever é a parte mais fácil, né? Publicar é que é o negócio. Então, assim, eu sou muito agraciado, Tiazzi, porque eu tenho amigos que reconhecem o valor do meu trabalho e que, puxa, realmente me dão, me deram e me dão a possibilidade de poder tornar esses sonhos abstratos, porque o texto não publicado é uma abstração, não chega à mão do leitor, realidade, né? Então, destacaria aqui nosso amigo Armando Alves, que é o editor, o proprietário da Paca Tatu, ele me abriu as portas da editora, eu faço trabalhos também de revisão para eles, então, eu sou um colaborador, ele diz que eu só não assumo a sociedade porque eu não quero assumir as dívidas. Mas é, poxa, Armando é irmão da gente, e o Massiste é um outro caso muito interessante que ele foi meu aluno na faculdade, na faculdade de Piranga, ele era estudante de letras e o pessoal comentava, olha, o nome dele é Raimundo Benedito, Raimundo Benedito Costa, olha, o Raimundo tem uns trabalhos publicados, ele também escreve, já ganhou vários prêmios e aí, poxa, mas irmão, traz para mim, traz que eu quero dar uma olhada, ele ficava enrolando o tempo inteiro até que um dia ele levou, eu olhei, mas meu irmão, tu és um Massiste, Massiste é nome artístico, né? E aí a gente começou a fazer uma parceria, Ties, de tal forma que nós dois ganhamos, assim como ele ilustra os meus livros e o trabalho dele potencializou o meu, porque o meu texto não é propriamente Infanto Juvenil, mas ele, com as ilustrações, encaixa, como uma luva, o meu trabalho a essa expectativa de um público em Santos Juvenil e vale para qualquer leitor, né? E eu também reviso os textos dele, então eu reviso os trabalhos dele e ele ilustra os meus, né? Então é um trabalho de parceria, olha só, outro trabalho lindo, ele é fera demais, é muito fera. Ele vai bater um papo comigo lá no canal para mostrar para o pessoal, né? É, eu costumo brincar, né, que eu digo que o maciste mostra que entre o branco e o preto tem mais de 50 tons de cinza, né? Porque ele faz um trabalho, ele faz um trabalho em branco e preto e nessas tonalidades, né, Paulo, maravilhoso. O pessoal está dizendo aqui que está curioso para ler a loura do banheiro, eu não vou sortear o meu porque ele está autografado, né, Paulo? Aí não vale, não, Paulo? Não vale, né, Tietchan? Paulo, eu ia, uma questão, assim, tu já tocaste nessa questão e eu queria voltar nela. Paulo, tu trabalha com ações de leitura, tu vai a evento, tu promove evento, tu vai à escola, tu tens um diálogo com estudantes da escola básica. Quando é que isso começa, Paulo? E como é, o que é que tu sentes com relação à prática da leitura, como é que isso acontece nesses espaços que tu circula? Olha, Tietchan, eu desde sempre era convidado para bater papo com estudantes, mas no começo, por exemplo, era mais estudante do ensino médio. Geralmente, eu ia convidado para falar de autores indicados para o vestibular, como o Inglês de Souza, o Marques de Carvalho, foram autores a respeito dos quais eu escrevi, e publiquei pela Pacatatu. Olha, tem gente conhecida, olha, a Keila chegou aí, minha amiga Keila Luz, o Jojoca também já estava por aí, é o pessoal que eu conheço, então, o pessoal que está me conhecendo agora, puxa, que prazer poder interagir com gente diferente daquela população que já estou habituado. aí eu aproveito para fazer o convite para vocês conhecerem de modo mais detalhado o meu trabalho no canal que eu possuo no YouTube. O negócio, só complementando, Tiesi, que eu vi tanto nome diferente que eu acho que é oportuno. A princípio, eu não tinha um canal, o Tiesi era uma das pessoas que já tinha um canal, ele falou, mano, tem que fazer um canal. Não, cara, isso dá um trabalho, isso aí vai sabotar o meu trabalho como escritor, não está doido? Com a pandemia, tudo mudou, não é, Tiesi? Inclusive, eu superei esse preconceito, porque, na verdade, eu descobri que ter um canal potencializa também o meu trabalho como escritor. Esses livros todos que vocês estão vendo aqui têm vídeos no meu canal explicando mais detalhadamente, socializando algumas histórias, alguma parte do conteúdo. A Loira do Banheiro, o livro aparece na íntegra lá. A gente não vive do livro, não é, Tiesi? A gente vive para o livro. Então, o livro aparece em um vídeo que eu comento como foi a gênese do livro. Tem um outro livro em que o nosso amigo Jojoca, que está aí presente, faz uma mediação de leitura maravilhosa, para quem não sabe, o Jojoca é professor, escritor e é palhaço também. Então, a pegada do meu trabalho não é de assustar, sabem? É de despertar a curiosidade. Eu não trabalho com terror propriamente. A natureza desse conteúdo já dá um certo medo, né? Mas não é uma preocupação que eu tenho é fazer o camarada se pelar de medo. Não, não. É a curiosidade. E o Jojoca fez um negócio no estilo que é só dele, de modo que a Loira do Banheiro, o Tiesi, pode ser apresentada para crianças de quatro, cinco anos, para qualquer idade, né? A partir da mediação do Tiesi, porque a gente mais ri do que outra coisa. e tem um outro que aí sim dá medo. É um garotinho, o André, o André Cosi. André Cocoricose é contador famoso aqui, contador de histórias. Ele conta a história da Loira do Banheiro, gente, e ele mete medo, viu? Então, convido vocês a conhecerem o canal, se inscreverem, se for o caso, se tiverem interesse. E, voltando ao tema, Matiasi, quando eu vou às escolas, o que eu percebo? Que há muita curiosidade, curiosidade para mim é essencial, né? Em relação aos temas que eu, a respeito dos quais eu escrevo, né? E que chegam às escolas no básico, mas também há outras coisas que são problemáticas, por exemplo, uma dificuldade de acesso ao livro. Se for uma escola pública, os meninos acessam o livro por conta da iniciativa de professores. Falta uma política pública de aquisição de acervo e, claro, dentro desse conjunto a gente não vai cantar só a nossa aldeia, formar leitores só lendo literatura da Amazônia, literatura do Pará, o que quer que seja. Tem que ler os clássicos, evidentemente, mas também a gente tem que ler o que é nosso, o que é bom. Porque também não sou romântico e dizer, porque tudo que é feito aqui é maravilhoso. Não, não, não. Tem coisa que não é tão maravilhosa assim, né, gente? E aí, mas tem coisa que é, poxa, enche os olhos, né? Eu estou lendo um livro aqui, gente, que eu estou apaixonado por ele, olha só. mergulho. Olha, gente, não é só lobby com o meu amigo, não. É porque eu vou aproveitar a oportunidade, esse é o livro novo do Ties, para convidar todos vocês para no dia 22 participarem do lançamento do livro. Ties e eu, vamos bater um papo lá. A Silvia Calandrini também estará presente. Mais uma publicação da editora Paca Tatu. E aí, a Paca é a nossa casa, né, Ties? O pessoal está perguntando, né, o canal, não é? Ah, o nome do canal. A gente mandou o canal. Paulo Maués Correia, né? É o meu nome, né? É o meu nome, Paulo Maués Correia. Até no outro dia, um aluno perguntou, mas professor, deixa eu fazer um canal com o seu nome. Não chama lá muito a atenção, tem que ter um nome assim, bonito, tipo TV Tapiri, alguma coisa assim. E aí, o que eu falei para ele? Filho, mas olha, não faz sentido eu criar um canal para potencializar o meu trabalho como escritor e colocar outro nome, né? Sim. Aí ele se perdeu, né? Agora, Paulo, o canal, ele é também esse espaço, e aí tu falaste aqui do trabalho do Jojoca, é um espaço que também é utilizado para que tu converse com professores, para que tu abra espaço para escolas, para que tu traga escritores, é um espaço de promoção da cultura regional. Isso vai acontecendo no processo do canal ou quando tu faz a proposta ele já está? É a outra questão, tu tem um projeto, eu assisti um vídeo recente, eu tenho um projeto acho que é do Augusto Meira, não sei se eu estou certo, da escola, que tratando de direitos humanos, com professores discutindo outras temáticas no canal. Esse espaço é, está aberto para outras escolas, como é que é isso? Olha, Tiesi, são coisas diferentes. Como é que o canal foi se construindo e amadurecendo, né? Com a pandemia, eu estava de licença para o doutorado e voltei para a escola, para as escolas, a princípio duas, no meio da pandemia. Então, o que aconteceu? A gente teve que se reinventar, né, meu irmão? Aprender um monte de coisa nova, de tal forma que, a princípio, o canal virou a minha sala de aula. Só que depois, desde o começo, porque eu estava dando cursos para professores do município de Paragominas, então o material precisava chegar até eles. Mas só que é um material pesado, né? A gente grava vídeo e isso ocupa muito espaço. Então, a alternativa foi criar o canal para mandar esse material para esse povo. Só que depois eu descobri a potencialidade dessa ferramenta aqui, gente, é muito importante, dá para fazer muita coisa. E aí virou o balaio de gato, né, Tiesi? Eu criei o eslogan. A princípio era arte e cultura, depois virou arte, cultura e educação, acho que ficou, o bordão ficou, arte, cultura e educação no YouTube, né? Que é o balaio de gato, vale tudo. Tem esse projeto que tu fala, arte dos direitos humanos, foi um bate-papo, foi uma live com duas professoras amigas lá do Augusto Meira, né? A Zaza, queridíssima professora Rose, e a Maria Martins. Elas coordenam um projeto chamado Papos das Quintas. Então, toda quinta-feira ou então, em semanas alternadas, tem um papo sobre um tema interessante, esse mês, agora que passou, foi sobre direitos humanos. Então, a gente quis dar visibilidade ao trabalho da escola. Da mesma forma, a gente dá visibilidade ao trabalho de outras escolas usando instrumentos diferentes. Por exemplo, tem roda de contação de histórias. Os meninos, os professores, gravam as histórias dos alunos, ou os alunos mesmo, seus pais gravam, mandam para os professores, os professores mandam para mim. A gente se reúne para fazer uma roda de contação, mostrando o trabalho dominado. Isso é muito gostoso, porque aí a gente conclui o óbvio, as nossas escolas, sejam as públicas, sejam as privadas, são verdadeiros celeiros de talentos. E eu tento utilizar esse espaço do canal para potencializar isso. Em breve, a gente fez, por exemplo, na semana retrasada, fez com a meninada do Avante, uma escola particular que fica na Augusto Montenegro, em Belém. E, em breve, nós vamos fazer com a meninada do Nossa Senhora do Ó, que é uma escola grande de mosqueiro, e já participou do canal com a montagem. Os meninos fizeram vídeos, adaptações de histórias do livro Visagens e Assemblações de Belém, do Valci. Então, é uma meninada que está empolgada e eu acho que esse tipo de ferramenta serve para potencializar talentos e esse ânimo, porque, poxa, energia e criatividade não faltam aos nossos estudantes. Só que eles não sabem lidar ainda com as coisas, não sabem descobrir os caminhos para chegar. Então, meu amigo Arthur Almeida, lá do Nossa Senhora do Ó, foi meu aluno também. Olha, os meus ex-alunos, gente, meus amigos são os meus parceiros. O canal está chegando a uns 3 mil inscritos, não tem robô. É um conhecimento orgânico, eu não tenho nenhum gabinete paralelo que vá fazer aí a contratação de robô. quem que se escreve? Pessoas que tenham interesse, sejam nas lendas amazônicas, aí tem contação de histórias ou tem explicação minuciosa das lendas, seja o conteúdo de bate-papo com professores, com escritores, comentário de obras, aulas de literatura, de leitura do texto literário. Eu desmonto, Tiesi, já sabe como é que funciona. Eu faço isso aqui no outro dia, até abriu no canal, Tiesi, uma possibilidade de eu criar é o clube do canal. Aí eu fui entender o que é clube do canal. É colocar um conteúdo especial para um pessoal que se inscreve pagando mensalidade. Aí eu disse, não, não vou entrar numa dessa porque também eu vou virar escravo. E aí, porque eu acho que tudo que eu faço já é especial, não consigo diferir. Então, vai de graça, não é um trabalho que a gente faz pelo dinheiro, até porque não dá muito dinheiro isso, acho que não dá nem dinheiro, mas tem coisas que não tem preço. Quando alguém assiste a uma aula, comenta, e aí começa a acompanhar o trabalho, poxa, gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso aí é muito gostoso, vou dizer para vocês. Tiesi sabe disso, que ele também tem um canal dele, Tiesi tem que retomar o projeto do canal. Ele me deu gorda agora, eu vou fazer um... Não é, gente, olha, a gente agradece o pessoal que está com a gente aqui, participando, dando boa noite, perguntando, querendo saber onde que compra os livros, onde encontra os livros do Paulo Maués, eu ia comentar o canal, ia dizer, olha, está chegando a 3 mil, já está rendendo dinheiro, como é que está isso aí? Mas a questão, Paulo, eu assisti um vídeo teu que tu falavas sobre a formação, por assim dizer, de novos leitores, não é? É possível, Paulo, que tu possa dizer para a gente, a partir do teu trabalho, da tua experiência, é possível que a gente, o que a gente pode fazer enquanto professor para atrair essa meninada para a leitura? Qual que seriam as tuas orientações? Como é que tu trabalhas? O que é que tu sentes que é importante que seja feito? O que é que tu tem para nos dizer nessa perspectiva? Tiesi, eu até brinco com a meninada da Augusto Meira, da escola onde eu trabalho, que eu não dou aula de literatura, eu dou aula de leitura. então, o que que acontece? Há coisas que eu me sinto no dever de fazer, há coisas que são impossíveis de fazer. Então, por exemplo, eu posso e devo ler para os meus alunos, eu posso e devo ler com os meus alunos, mas é humanamente impossível eu ler pelos meus alunos. Então, sabe aquele negócio de menino só precisa de um empurrãozinho? É isso que eu faço, é tentar construir a partir do meu exemplo como leitor, uma autonomia no meu aluno a ponto de ele tentar descobrir primeiramente o gosto pessoal em relação a temas e como consequência disso o gosto pela leitura. Porque se tem um negócio viciante nessa vida é a leitura. a gente começa lendo quando a gente encontra um livro que puxa, abre as portas assim daquele insight aí a gente vai ampliando nosso universo de leitura. É uma coisa que eu me ressinto, acho que a escola deixou a leitura para fora. A leitura não faz tanto parte do universo escolar como deveria. A gente pode considerar, por exemplo, eu já fui a escola gigante gente. Toda escola em que eu vou que eu visito eu observo logo a sala de leitura. Escola gigantesca mas a sala de leitura é um ovinho então isso é um mau sinal. E já fui a escolas modestas mas a gente vê a sala de leitura maior que uma sala de aula. Isso é um ótimo sinal. Outra coisa a gente tem que conscientizar os nossos alunos de que leitura não é uma obrigação leitura é um direito. Hoje nós discutimos isso a respeito disso na Casa da Linguagem eu e a Isabela Christian que tem uma página literária no Instagram que é o Cuira Literária é um trabalho fabuloso de valorização das letras daqui do Pará da Amazônia recomendo que vocês conheçam e a gente participou desse debate lá na Casa da Linguagem que foi muito produtivo e um dos temas foi esse leitura é um direito gente não é uma obrigação tá bom você não é obrigado a ler você tem o direito de ler aí a gente tem que conscientizar os alunos desse direito porque só ter o direito não vale para nada até dei o exemplo você tem o direito como consumidor mas se você não conhece nada a respeito desse direito não adianta nada você vai ser lesado para deixar de ser lese olha eu fiz o comentário sobre os inscritos do canal se já estava dando dinheiro a Keila disse que já dá para tomar um caldo de cana com pastel já dá com pastel lá no ver o peso ela estava dizendo que já dá então só não dá para tomar o açaí e comer com peixe porque aí não dá até porque o peixe agora o pessoal está colocando sobre suspeita né Tiesa tanta coisa gente né complicado e Paulo tu falavas agora nas letras amazônicas nas nossas letras amazônicas assim tu concebes tuas referências de Amazônia assim de autores da Amazônia o teu trabalho toca na obra do Rui Barata toca na obra do Bruno toca na obra do Inglês de Souza quem sabe é esse como é que é isso o meu trabalho passa inicialmente pelo cânone né literário então Inglês de Souza é o autor a respeito do qual mais escrevi ano passado lancei esse livro aqui que eu acho que é importante Literatura e Erotismo é uma leitura de dois contos dois dos contos amazônicos isso aqui para quem gosta de literatura e psicanálise literatura e erotismo é um prato cheio né então escrevi muito sobre Inglês de Souza já publiquei bastante a respeito dele deve ter uns quatro cinco livros a respeito do Inglês de Souza e o Dalsídio também é um objeto da minha da minha curiosidade como leitor tem um livro sobre o Dalsídio que está esgotado que foi o prêmio do IAP em 2008 o Bruno de Menezes eu escrevo pequenos ensaios sobre autores que eu adoro né então Rui Barata tem ensaios pequenos sobre o Rui Barata Antônio Tavernar dos autores mais recentes Alfredo Garcia Daniel da Rocha Leite Antônio Girassiqueira sempre está presente no meu trabalho de um modo paralelo esses autores todos especialmente esses que tratam no tema do imaginário estão presentes no meu trabalho porque essa coleção é a coleção Lendas Amazônicas tem três grandes estruturas grandes colunas né a primeira obviamente é levantamento bibliográfico o que que já foi dito sobre esses personagens né trabalho acadêmico a segunda é registro de novas narrativas de variantes que não estão nos livros dos outros ou que eu registrei que corroboram ou se contrapõem ao que está registrado porque também tem disso né uma narrativa um personagem pode ser X numa região e noutra região ele pode ser Y são as variantes isso é natural desse tipo de conteúdo né e a terceira coisa que eu faço a terceira coluna é apreciar como os nossos literatos os nossos artistas da palavra nossos poetas utilizam esse material na sua na sua na sua literatura então aparecem o tempo inteiro no meu trabalho ilustrando insights que eu vou desenvolvendo na minha argumentação né não necessariamente um ensaio específico sobre o Antônio Juraciciqueira por exemplo ele aparece aqui e eu vou comentando os textos né no final das contas gente o conjunto do meu trabalho pode se se resumir a tutoria de leitura como você lê a personagem tal como você lê o texto tal né e é trabalho pra pra professor né pra professor e pra leitor curioso o leitor curioso eu acho que é o melhor leitor que existe né e poxa é muito bacana quando a gente descobre que houve uma empatia entre o leitor e o nosso trabalho né Tiesi olha já fiz bate-papo literário com escolas do Rio Grande do Sul né por conta do trabalho sobre o inglês de Souza né e aí aqui nesse espaço tem esse dado interessante né Tiesi a gente consegue dissipar todas as fronteiras não tem limitação de espaço nem de tempo porque se ficar gravado né a pessoa pode ver daqui a um ano daqui e como a gente trabalha com cultura Tiesi é um conteúdo que não caduca né sim sim o professor Fabiano está perguntando Paulo pode falar um pouco da relação dessas lendas com a presença indígena na Amazônia é elas seriam transformação dos mitos indígenas de alguma forma olha tem lendas amazônicas que são explicitamente indígenas e que não passaram para o descendente né que vamos classificar aqui como o caboclo né seria o índio aculturado ou já tantos e tantos cruzamentos cruzamento é uma palavra tão recorrente né ao longo desses séculos né Tiesi então o que que acontece há personagens do lendário amazônico que preservaram o seu isolamento nesse universo indígena que do qual eles são originários por exemplo o Jurupari o Jurupari é um legislador indígena que veio enviado pelo sol para implantar o patriarcado entre as tribos da Amazônia né esse é o papel dele e é dessa forma que ele figura nesse universo na sequência bom ah gente os missionários transformaram o Jurupari pura e simplesmente no diabo né então aí a gente vê que esse Jurupari que aparece citado em várias e várias narrativas não é o Jurupari indígena não é não é esse personagem né em contrapartida outras personagens foram se transmutando né aí nós temos por exemplo a Matinta Pereira que a princípio era um pássaro tinha uma uma função bem fazeja dentro da tradição indígena que era anunciar onde tinha uma nascente por exemplo água potável né depois foi se transmutando e hoje é essa velha horrenda que se transforma num pássaro numa porca e que a gente conhece né ah mas não só isso a indígena é uma forte contribuição mas a contribuição do negro também é significativa eu tenho várias histórias colocadas de Matinta Pereira em que ela aparece como uma negra né inclusive no próprio Valdemar Henrique né mãe maluca né aparece como uma preta velha isso isso aí a gente tem que discutir né colocar o texto no seu tempo é uma expressão do que corria na oralidade não é o registro do preconceito do Valdemar Henrique em relação a personagem gente é porque parece que tá tudo sendo conduzido pra uma leitura radical de modo a apagar os contextos né e aí isso a gente tem que ter um certo cuidado tá bom mas a contribuição indígena é significativa não só indígena não só negra como também europeia se a gente pegar um personagem como o Boto gente o Boto não é um homem um caboclo ele usa chapéu panamá né ele é um homem europeu a própria Yara né e outra coisa tem a costa dessa largura né dizer o Boto não dorme no fundo do rio gente e aí a Yara a Yara originalmente é essa divindade que se parece muito com as ninfas na Grécia ela estava sempre associada está sempre associada a um igarapé a um universo das águas né uma guardiã do igarapé e tudo mais e ela originalmente é uma mulher dos cabelos negros e compridos com a presença de mais de gente de outra etnia de brancos do europeu o que que acontece há inúmeros registros da Yara branca de olhos azuis ou olhos verdes né e aí já viu né então está tudo misturado acho que sincretismo é o que é o acho que a mistura é o que sintetiza a nossa cultura né esse cadinho de várias várias contribuições isso é muito mágico isso é muito rico né isso até inibe na gente a possibilidade de pelo menos pensar em ser preconceituoso porque nós somos como diria nós somos macunaíma e seus irmãos nós somos macunaíma manapes de rio o branco o negro e o indígena e provavelmente muito mais né o obrigado pessoal que está conosco aqui participando perguntando o Daniel está perguntando o mesmo que ocorre com o antigo 10 negrinhos aqui é o pessoal está perguntando olá Paulo o senhor tem algum é o pessoal está pedindo conselho de mestrado ligado a cultura do padre deixa eu comentar essa porque eu acho muito bacana olha gente tema o tema bom é o tema que nos faz feliz porque o que que acontece você fazer o Tiesi já passou por essa fase eu também você imaginem vocês passarem dois três às vezes na tese até quatro anos escrevendo sobre um tema que deve ser assim a mesma coisa que dormir com um inimigo né ou um casamento sei lá não 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 consensual né é um negócio muito estranho gente então primeiro passo é escolher um tema que tenha a ver com você né e aí se você gosta de dança obviamente você não vai fazer uma tese ou uma dissertação no caso do mestrado sobre culinária então se dança é o seu o seu poxa o tema da sua predileção vai fazer sobre dança né e a gente dança conforme a música né eu fiz o meu tema de dissertação foi literatura e erotismo né aí o pessoal perguntava mas sempre perguntava isso por que tu escolheste esse tema tal e outra erotismo e homoerotismo né misturado pra não ser acusado de preconceituoso né e aí e também porque é muito interessante a presença da homoafetividade na literatura também e aí perguntava e dizia não porque é um tema pouco explorado e tudo mais gente parece que o povo não escutava a resposta aí depois que eu resolvi barbarizar e brincar também né ser sarcástico justificar o meu nome né Mal Wes Jesus sabe eu comecei a dar outra resposta não gente é porque eu tava pensando acho que pode falar isso aqui Jesus vamos ver eu tava pensando muito em sexo gente eu resolvi aproveitar essa energia pra algo útil aí parece que era isso que as pessoas queriam ouvir né não era bem isso mas eu tive que dizer pra acabar com a história né gente então é isso no que você tiver pensando muito escolha um tema já adianta o debate né Jesus pois é eu tô achando maravilhoso o pessoal que tá participando com a gente aqui muito obrigado olha a Eliane tá dizendo que é arte, cultura e educação mesmo né e a Keila olha tá dizendo por exemplo a Keila disse eu escolhi sobre visagens no edifício Manoel Pinto da Silva olha por exemplo né a Keila é a maior especialista Tiesi nas assombrações do Manoel Pinto da Silva tem vídeos dela batendo papo comigo contando histórias lá do Manoel Pinto da Silva né ela é a mulher que bom é visajóloga Paulo tu tu falavas em um determinado momento tu falavas do projeto não é que tá incluído aí várias várias temáticas várias lendas eu não sei se a história da Curupira faz parte dela mas tu tens outros outros projetos nesse sentido tem alguma outra lenda que tu estejas pesquisando isso é poxa que pergunta bacana oportuna gente esse trabalho aqui esse né e o o a Nyanga Curupira e Mapinguari esse outro aqui são é verbetes do meu livro original lendas de AZ que era alfabeto mítico cultural da Amazônia mas eu resolvi desmembrar gente porque pesquisa cresceu tanto que não comportaria não seria legal eu escrever publicar um livro de mil páginas não dá né meu irmão aí eu dividi em oito partes esse daqui foi o primeiro é o verbete era o verbete B que era boiuna aí eu coloquei cobra grande que é mais imponente né no livro isolado aí a Nyanga é A Curupira é C e Mapinguari era o M o M então é tem muito material ainda né são oito livros nessa coleção que se chama coleção lendas amazônicas o próximo são as lendas indígenas que ficaram mais isoladas né no universo indígena embora nós contemos também né são o Jurupari as Ikamiabas que são aquelas do Muraktan né as Amazonas ditas as Amazonas e Rudá que é o deus do amor né que aparecia em sonho pra dizer né tem um deus do amor na cultura indígena pouco pouco conhecido ele aparece registrado pelo Barbosa Rodrigues aparece também presente lá no Macunaíma do Mário de Andrade poucas coisas a respeito dele basicamente é isso ele aparece em sonho e aí a mulher geralmente a mulher faz uma prece pra quando o guerreiro marido dela estava longe estivesse longe ela fazia uma oração a Rudá Carpir Rudá que aparece no texto do Tavernar né primários e aí era pro sujeito se ele encontrasse uma mulher mais bonita que ela que ele não prestasse atenção e era por aí né então é o lance da posse gente é muito curioso e aí tem um volume que são os sedutores da Amazônia que são a Yara e o Boto tem um volume que são que é só pra dois personagens que se aparentam digamos que é a Matinta Pereira e o Lobisomem tem um que é só sobre lendas de vegetais lenda da mandioca do Guaraná e Itajá e não sei o que lá então tem muito material pra sair e essa outra coleção é isso sim esse é material analítico né e essa outra coleção que tem histórias de Cobra Grande e histórias de Curupira que o Tiesi mostrou aí cadê a história de Curupira tá aqui a história de Curupira são sete volumes o próximo é a história de Matinta Pereira tem o outro que vai ser a história de Dinheiro Enterrado tem histórias de Yara história de Boto e também tem história de Lobisomem sempre assim dez histórias que eu registrei e dez ilustrações do meu amigo Maciste né inclusive inclusive o caso da Cobra Grande Ferro Encantamento na Amazônia Paulo tem é uma pesquisa muito intensa também que tu fazes não é faz um itinerário longo onde que aparece quem que vai falando sobre ela então é esse esse trabalho da pesquisa também é muito importante o pessoal continua insistindo com com o sorteio aqui no lado no chat e aí você queria registrar né que o pessoal eu não sei como o pessoal teria como pegar eu posso sortear um livro mas assim eu não sei como não eu tô eu tô falando aqui como registro né mas da participação na verdade eu tô fazendo mas o registro da participação mas o Paulo já mandou aqui pra mim que é só se o pessoal é é entrar lá no canal dele né se inscrever no canal ele vai fazer sua parte isso é já chantagem a minha pergunta Paulo pra ti tu falavas das contribuições e tem um temos um historiador que certamente tu conheces fizestes inclusive acredito que um vídeo pro teu canal sobre que é Vicente Salles que é essa figura importante pro estudo da Amazônia pra pesquisa na Amazônia pro entendimento de Amazônia quem é Vicente Salles do teu ponto de vista nas tuas palavras Chiesi o Vicente Salles olha o pessoal tá dizendo pra mandar tem comentário depois a gente pega essas perguntas né Chiesi não tenho como colocar o link do canal aqui né Chiesi só o Chiesi tem como escrever porque eu não tô acompanhando no YouTube tô só aqui no stream né mas é só digitar gente Paulo Maueste Correia não tem erro tem muito vídeo tem mais de 400 vídeos acho que quase tá chegando a 500 meus e de colaboradores né como aquela como o Jojo eu acho que eu tenho colocado aqui então quebra cigarro aí Jojo ou Jojo já quem dera o Jojo com uma barba dessa rapaz mascarado de palhaço ia fazer um sucesso ia ser o Max carado né então o Vicente Salles Chiesi eu não tenho medo em errar né ele é certamente o maior intelectual o maior pesquisador que nós temos aqui pesquisador é o mais apropriado né porque intelectual também tivemos aí temos vários né professor Hernandes Chaves o professor Benedito Nunes né mas o Vicente Salles era um pesquisador sem igual né eu sou o revisor do Vicente Salles e agora a gente tá trabalhando Marina Salles e eu numa coleção que é Música e o Tempo é a história da música no Pará são quatro séculos de produção musical gente são quatro volumes gigantes né um trabalho assim exaustivo mas extremamente engrandecedor eu aprendo muito com o Vicente Salles já aprendi a lendo e agora conhecendo as entranhas da produção do Vicente Salles é uma coisa muito muito diferente e de modo que poxa eu acho que o Vicente Salles merece acho não tenho convicção disso o Vicente Salles merece ser muito mais conhecido e mais reconhecido porque o trabalho dele é muito importante ele tem referência em tudo gente referência em folclore referência em literatura de cordel referência em literatura referência em música referência em teatro referência no negro a presença do negro na nossa cultura né tudo eu acho que não tem terreno olha em caricatura não tem terreno que o Vicente Salles não tenha pisado sabe ele tem assim uma mágica de transformar um negócio desse tamaninho numa bola assim de neve um negócio assim que vai avançando sobre os temas e olha é impressionante é impressionante cuidando dos textos junto com a Marena nós estamos fazendo trabalho de edição né revisão e edição separando algumas coisas é impressionante o volume de informações que esse homem acumulou é realmente impressionante eu recomendo que vocês conheçam um pouquinho tem material sobre ele no canal olha Paulo é os meus amigos de mesa estão me avisando que o nosso nosso tempo começa a se esgotar e eu quero agradecer assim demasiadamente a tua presença agradecer a presença do público que está conosco aqui comentando inclusive alguns que já se inscreveram no teu canal né poxa gente muito obrigado pela honra obrigado gente a gente agradece é Paulo é o pessoal já colocou aqui não é o o endereço do canal para localizar meu querido eu queria te pedir Paulo para fazer as tuas considerações finais deixar uma mensagem para o público para o nosso público que está aqui para o público que vai assistir depois e te agradecer mais uma vez pela presença palavra é tua poxa Tiesi eu é que agradeço pelo convite fiquei olha sinceramente surpreso pela quantidade de pessoas acompanhando e pela quantidade de comentários isso é muito muito gostoso né as pessoas demonstrarem interesse pelo nosso trabalho isso é maravilhoso sobretudo num tempo tão sombrio né em que parece que as pessoas estão distantes do valor da arte do valor da cultura né em que a o desenvolvimento do nosso trabalho educacional está tão restrito então ter um espaço como esse interagindo com pessoas interessadas como as que aqui se manifestaram né comentando isso é poxa é indescritível não tem preço né e queria parabenizar a Unifespa pelo projeto te agradecer realmente Tiesi pelo espaço e reiterar o convite a ti e os demais professores né que fazem esse projeto mandar e reiterar o convite para o pessoal não só se inscrever no canal mas especialmente no dia 22 comparecer para o lançamento do livro do nosso amigo Tiesi que vai ser um momento muito especial tô gostando muito Tiesi eu já passei da metade tem assim não vou dar spoiler viu mas tem umas narrativas cara que são viscerais né são viscerais e aquilo que poxa a gente que respira Amazônia sabe que o que tá aqui não é pura e simplesmente uma ficção né é um trabalho estético de alguém que conhece esse chão em que a gente pisa parabéns Tiesi muito bacana meu irmão eu tô mergulhando no mergulho Paulo é não poderia deixar não poderia sair daqui desse espaço sem deixar uma leitura de presente pro público que tá conosco agradecer mais uma vez essa participação linda aqui comentando dando boa noite não é se inscrevendo no canal e eu queria deixar essa leitura de presente que diz assim com seu colar com essa leitura esse livro é muito gostoso Tiesi livro pra professor Tiesi se tu me permitires assim um minutinho eu gostaria de de agradecer reiteradamente a presença de todo mundo e eu vou finalizar com a versão musicada desse poema Tiesi pra quem não conhece gente esse poema é da Cecília Meirelles eu trabalhei com criança né criei como fico inventando estratégia pra tornar a leitura mais agradável então um dos projetos é pegar a poesia e transformar em música e aí vocês vão ver como é que ficou esse poema e a meninada curtia muito gente com seu colar de coral Carolina corre por entre as colunas da colina o colar de Carolina colore o colo de cal torna corada a menina e o sol vendo aquela cor do colar de Carolina com coroas de coral das colunas da colina das colunas da colina o colar de Carolina Obrigado meu querido é isso gente muito obrigado pra gente experimentar e como consequência desse experimento de repente a gente encantar é isso que maravilha obrigado mais uma vez abraço grande de toda a TV da Perim da Unicolet um abraço dobrado pra vocês obrigado pra esse público lindo que teve com a gente aqui abração pra todo mundo que acompanhou gente obrigado obrigado adorei pena que passou tão rápido né Tiesi obrigado meu querido valeu tudo de bom tá então com essa com esse belo final do Paulo a gente agradece a presença de todos e convida você para a próxima mesa nossa aqui na TT Tapiri receba um abraço fraterno e tudo de bom até a próxima tchau